Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e Nitro Contos, hoje com a parte 2 do The Hobbit. Então, como eu disse na parte 1, eu falei um pouquinho, eu estou fazendo essa releitura do Hobbit para o filme, estou relendo alguns livros do Tolkien, eu li o Silmarillion, agora li o Hobbit, eu estou terminando já o Senhor dos Anéis, aprendendo fazer um Nitro Book sobre ele, com algumas observações dessa releitura que eu fiz. E na primeira parte eu falei um pouco sobre o histórico do romance, a inspiração, as obras que inspiraram o romance, o que que inspirou o romance, o estilo e a estrutura do Hobbit. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os temas do Hobbit, quais são os temas? O tema principal do Hobbit é crescimento pessoal e amadurecimento. Ele é um dos temas mais importantes, que é o arco do personagem Bilbo, que é o arco mais dramático da história. O personagem supera o seu medo e o seu receio de sair do conforto lá do Charlie, do Condado, e ele aceita o seu lado aventureiro, sua astúcia, o seu lado tuque. O Hobbit, o Bilbo, ele tem a ascendência, que é muito importante no livro, ele é tanto o bolseiro, o Baggins ou o tuque. E o lado tuque é o lado mais aventureiro dele, o bolseiro é o lado mais caseiro, mais assim, de ficar, não quer sair, morre de medo, quer ficar em casa e tal, e ele tem esse lado aventureiro. Então ele supera o seu medo e aceita o seu lado aventureiro e a sua astúcia. Muitos dos desafios de Bilbo, eles testam a sua astúcia e seu bom senso. E o Bilbo, ele sempre procura soluções não violentas para os conflitos, motivados muitas vezes pelo medo, outras vezes pelo consenso e principalmente por uma visão de mundo diferente dos demais personagens. Eu vou falar um pouquinho disso. O Bilbo, ele muda de uma personalidade medrosa, passiva, uma mentalidade assim, mais do interior mesmo, para uma personalidade ativa, mais realista e disposta a assumir responsabilidades por si mesmo e pelos outros, né? A jornada, a jornada de Bilbo, ela é uma jornada feita pela visão dos contos de fada, que é muito diferente da visão dos poemas épicos que inspiraram a obra de Tolkien, os contos de fada e as coisas épicas, né? Mas no caso do Hobbit especificamente, que é a grande diferença em relação ao Senhor dos Anéis, é que no Hobbit você tem uma narrativa que emula muito, que se inspira e que busca aquele clima dos contos de fada, né? Diferente dos heróis poderosos dos poemas épicos, como o Beowulf e os clássicos gregos, nos contos de fada os heróis tendem a ser pequenos e fracos, mas com virtudes e habilidades que os permitem vencer inimigos fortes e poderosos. Por exemplo, João, o pé do feijão, o gato de botas. Então, a estrutura desses contos, você consegue trabalhar alguns paralelos com o Hobbit, né? O Hobbit segue essa estrutura. A força do arquétipo do trapaceiro, ou do trickster, né? Que o Bilbo representa o arquétipo do trapaceiro, do trickster, é que a sua maior arma é a sua astúcia. E ele também possui uma moralidade questionável e variável. E no caso do Bilbo, né? Ele é um trickster, é um trapaceiro de bom coração. Aqui no Brasil, a gente tem um clássico trickster, é o saci. O saci é o tipo do arquétipo do trickster, o trapaceiro que passa a perna. O Didi, lá dos trapalhões, também é um arquétipo de trickster, que ele usa da palavra, da lábia, para poder escapar das coisas, para poder enrolar os outros. Muitas vezes ele mesmo se vê em confusões por causa da sua grande esperteza, né? A complexidade no livro, existe uma complexidade entre o conflito entre o bem e o mal. Ele, como a gente viu lá na escritura, ele segue uma estrutura de romance mais infantil, então é bem delimitado o bem e o mal. Porém, mais pronunciado que no Senhor dos Anéis, né? No Hobbit ele existe, principalmente no ato final, uma luta bem complexa entre o bem e o mal. mostrando uma variedade de gradações entre o bem e o mal que existem na existência humana. É interessante mostrar como, quanto a narrativa vai se aproximando dos humanos, vai se aproximando da experiência humana, da ambiguidade moral, mas a narrativa vai ficando mais complexa. O modo, por exemplo, como surge o conflito entre os humanos, elfos e anões, ele mostra isso e foge do final tradicional de histórias de dragões, que as histórias de dragões normalmente em si é quando um dragão morre. No caso do Hobbit, não. Você tem uma complicação extra por causa do principal pecado, né? Dentro da obra de Tolkien, que é a ganância, né? O desejo de posse. E, por outro lado, o príncipe é uma grande virtude e a generosidade é você pensar nos outros e até o extremo do alto sacrifício, que a gente vai ver depois com o Frodo, no Senhor dos Anéis, né? Existe um contraste muito forte. O Bilbo, ele é o ponto focal da história, ele é tipo como se fosse um espelho. O Bilbo é o, apesar do narrador ser o narrador onisciente, né? O Bilbo, ele é... a história usa o Bilbo e você aprende sobre as demais raças, os demais personagens em comparação com o Bilbo, né? Então existe um contraste muito grande entre Bilbo e os anões. O crescimento do Bilbo aparece em contraste com a dificuldade dos anões de mudar suas opiniões, por exemplo. O Bilbo, ele muda, ele adapta, ele reage, ele é flexível e amadurece. E o grande segredo do livro é esse personagem. O tema clássico da jornada, o tema clássico do herói, né? Da jornada no submundo em busca do tesouro e o arquétipo do trickster, ou do malandro, né? É misturado com esse arquétipo do trickster e do malandro, né? Que vence obstáculos usando sua sagacidade e sua esperteza. Existe um tema muito claro do desejo, da ganância, principalmente desejo, né? Muitos dos episódios do livro, que é episódio, como a gente viu na parte 1, eles giram em torno de desejos, como, por exemplo, o desejo de comida dos trolls, o desejo por objetos bonitos, o desejo do tesouro sobre a montanha, né? E você tem temas como joias que inspiram ganância, assim como no Silmarillion. Nessa você tem, nesse caso, o tesouro inteiro, né? E algumas partes específicas do tesouro, né? E depois no Senhor dos Anéis você tem lá o anel. Então tem esse lance. A joia como sendo o objeto do desejo, né? Uma coisa que aparece muito no Hobbit e depois no Senhor dos Anéis se repete é a questão do animismo. Os objetos, os animais, eles ganham qualidades humanas, né? O livro é repeto de animais, que tem os animais que falam, né? Você tem a águia que fala, você tem até mesmo metáforas, o Tolkien usa toda hora metáforas que dão vida, vida mesmo, né? Como se fosse começar a andar, a falar, para a natureza, para o que está em volta. Então são pernas das árvores, eles usam metáforas assim, os galhos pareciam querer, pareciam mãos que tocavam o rio e que tentavam ir. E no Senhor dos Anéis essa técnica de usar metáforas para dar qualidades humanas para a natureza se repete. É uma, parece, faz parte de um desejo, né? Do escritor de aumentar mais a integração e a identificação do homem com a natureza. Então toda hora que mostra a natureza, como a natureza tem qualidades humanas, ela fica mais próxima do homem, né? E isso ele trabalha muito através de metáforas. É legal você ler o livro, reler o livro e prestar atenção nisso. Muito interessante essa técnica do mestre Tolkien, né? A ganância versus generosidade, né? Como eu disse, é um dos temas central, ele personifica a ganância no dragão Smaug, que é o mal que assola também os anões, os elfos e os humanos. E há tanta ganância que é personificada no Smaug, também assola anões e até mesmo os elfos puros e os humanos, né? Que cobiçam o tesouro sobre a montanha, né? Contra isso, a generosidade aparece como um caminho para evitar novas consequências nocivas da ganância. O tema da ganância, ele é muito presente. Desde o Shire, lá no Condado, com os parentes do Bilbo, cobiçando os pertences do Bilbo, assim que eles deram o pé, eles vão lá pegar tudo, né? Então existe também o mal, ele salpicado, existe as sementes do mal, né? Que seria a ganância na visão de Tolkien, ela existe dentro do Condado lá, né? E quanto outra encarnação da ganância clássica, que é o personagem Gollum, que ele faz a sua primeira aparição no Hobbit. Outro tema, ganância ligada com guerra. O livro também aborda o tema da guerra, né? Mostrando como a ganância pode fazer com que, aliás, se torne inimigos. Alguns críticos, eles apontam a experiências de Tolkien na Primeira Guerra Mundial, que ele vivia no interior, depois ele foi sair do interior e foi lutar lá na Europa, lá nos terreiros da Alemanha e tudo, como que isso, né? A experiência daqueles jovens que vivem no interior da Inglaterra, de sair para poder lutar numa terra distante, influenciou os temas que ele escolheu para o Hobbit, né? Então ele misturou isso, foi uma jogada genial. Existem diferenças entre as raças, né? Elfos, anões, trolls e goblins, eles se diferenciam fisicamente, psicologicamente e moralmente, né? Essas diferenças raciais, eles diminuem as possibilidades da escolha individual, mas eles deixam as distinções morais fáceis de serem mantidas. Então dá para entender como se a fisiologia, a fisiologia ou as características físicas determinassem as características morais, as características psicológicas, né? Isso é feito também como uma certa... Apesar do Tolkien não gostar de alegoria, parece muito com uma alegoria em relação a... Nós vamos encarnar os ideais da civilização ocidental, os sonhos da civilização ocidental nos elfos. Nós vamos encarnar tudo que está de errado nos trolls, nos goblins, né? O lado negro, o lado mais degenerado da natureza humana nos goblins. Aí tem uma raça que ela é determinada. Então todos os goblins no livro, eles são malvados e todos os elfos são do bem, né? As raças do bem, elas estão mais em harmonia com a natureza, vivem junto com a natureza, respeitam. E as do mal, elas estão em desarmonia, que isso foi inclusive um fator que as águias aceitam ajudar os elfos contra os goblins, né? Porque os goblins estão lá destruindo, acabando com a natureza. Eles não conseguem, eles não têm essa harmonia, né? Os anões, eles são mais moralmente ambíguos, eles são mais próximos dos humanos, sendo uma versão mais teimosa, mais turrona dos humanos, né? E eles são mais moralmente ambíguos, são mais corruptíveis do que os elfos, por exemplo. E os hobbits também têm essa ambigüidade moral que você vê lá nos parênteses lá do Bill, que os hobbits também têm algo dessa liberdade dos humanos de serem do que eles quiserem, né? De ter mais liberdade individual. A linhagem familiar, tanto no hobbits quanto lá no Senhor dos Anéis, ela é muito importante, né? Então é muito importante a ascendência de quem você é filho, qual foi a sua família, o que veio por trás, né? E no caso do Bilbo, essa preocupação com a ascendência, ela cria um personagem que, para mim, o Bilbo é um personagem mais completo, mais redondo, mais complexo, mais vivo, que você tenha a sensação de uma pessoa real do hobbit, porque ele tem internamente, né, personagem bom, a dica aí para escritores, personagem bom tem que ter conflito, tem que ter um conflito interior, tem que ter duas naturezas que entrem entre si ou até às vezes mais. Se você pega um livro do Nabokov, um livro dos caras mais feras, você vê, puxa, esse personagem tem muito conflito interno, né? Então o personagem, o Bilbo, ele tem esse conflito da sua linhagem Baggins, que é mais ao bolseiro, né, que é mais caseira, e a sua linhagem Tuk, que é mais aventureira, e isso sempre fica em conflito dentro dele ali, ele sempre vai, ah, eu acho que eu vou embora, eu vou fugir daqui, esse negócio está muito ruim, mas ele depois continua, ele vai amadurecendo, né? E, então, esse conflito surge, né, pelo menos é descrito no livro como parte da sua linhagem, da sua linhagem anterior, das suas antepassadas, né? O Thorin, por exemplo, ele busca, o Thorin, o anão, ele busca o tesouro porque é seu direito de nascença, passada pelo seu avô, Thor, né? Sangue é muito importante, assim como a ascendência do personagem, então existe isso, né? Não tem personagem que você não sabe de onde que ele veio, o personagem, assim, principal e do bem, né? Tem sempre, é filho de Fuladital, nasceu de Fuladital, é o descendente, que é uma tradição antiga, medieval, de determinar as características, como se o sangue carregasse parte das características psicológicas, né? Então, esses são os temas principais. Aí, para a gente terminar, falar um pouquinho das influências no RPG. O Hobbit, ele, apesar de todos os temas do Hobbit, inclusive personagens, seres mitológicos, já existirem, né? Tinha vários escritores que já começavam, muito antes do Tolkien, que já começavam a trabalhar numa literatura de fantasia contemporânea, no estilo do Tolkien, apresentei um Lord Dundsey, que pouca gente conhece, que eu vou botar um link aqui com informações sobre ele, que é o escritor que o Tolkien, que o C.S. Lewis, todo mundo admirava e adorava, ele também escrevia sobre heróis, espadas, e luta contra monstros e tudo, né? Em período até anterior ao Tolkien. Porém, o modo como o Tolkien montou e criou o Hobbit, criou a Terra-média, como ele estruturou a Terra-média, seguindo muitos dos métodos também desenvolvidos na ficção científica, o modo como ele fez foi totalmente original. Isso ele caiu como uma bomba na cena literária. Assim, ninguém nunca tinha visto uma coisa parecida. Como é que alguém organiza e cria mitopoeses, né? Como é que ele cria um novo, uma mitologia, cria um mundo de uma maneira tão diferente como era feito anteriormente, né? Até mesmo, por exemplo, o Conan, do Howard, que é mais ou menos dentro desse período que surgem as histórias, o Howard, ele ia criando a Ciméria à medida que ia escrevendo os contos. O Tolkien não, ele construiu todo o mundo antes, cheio de mitos e tudo, para depois ir desenvolvendo. Então, esse método, esse modo como o Tolkien fez foi totalmente original. E serviu de inspiração para tudo quanto é RPG. inclusive para os primeiros RPGs, lá na década de 70. No Tolkien você encontra tudo o que você vai ver nos videogames até hoje. No Hobbit, por exemplo, você encontra a exploração de dungeon, tesouro, matar dragão, espadas mágicas, seres mágicos, monstros com pontos fracos, né? Missões, quests, né? As famosas missões aí do World of Warcraft. Você encontra, você viu lá no Hobbit, a primeira forma delas, né? A figura do mago, classes de personagem, que é bem claro, inclusive até falado assim, ele é guerreiro, ele é um wizard, né? Tem bem falado, o modo militarista dos goblins, com seus reis goblins e a sua organização militar, né? Lute o tesouro, né? Depois de matar o monstro. Então, eu acho que o Hobbit é a leitura obrigatória para os RPGistas, né? Pessoal que curte fantasia medieval, pessoal que trabalha com design de jogos. Lê lá, vê de onde surgiu. Uma coisa que eu achei interessante nessa releitura é a sensação de uma terra mágica, de cheia de mistérios. Então, para mestre de RPGs, é sensacional para você tentar criar esse clima na sua mesa de jogo, né? Então, tem tudo lá. Geografia, mitopoésica, mitos de criação, né? Raças, classes, itens mágicos. Esse desenvolvimento constante do cenário, que ou seja, que o Hobbit, como a gente viu, primeira edição, segunda edição, eles foram se modificando e depois o mundo foi expandindo, né? Arquétipos, luta entre o bem e o mal, conceito de evolução do personagem está bem claro. É lógico que tudo isso já existia, mas o modo como o Tolkien organizou essa coisa aqui eu acho interessante, né? Então, é isso aí do Hobbit. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou botar vários links aí das coisas que eu citei, né? Aí no vídeo. E vamos continuar lendo, porque ler é doido demais. E eu pretendo fazer o próximo vídeo sobre o Senhor dos Anéis, ok? Então, vamos ler. Qualquer coisa é só visitar a gente no nosso site Nitro Contos e lá no Nitro Dungeon, que é o site RPG. Então, até a próxima e... Vamos ler!